tá então aquele aquele negócio que eu falei da e eu cliquei stop vão ser dois vídeos corrigindo então o rendimento de uma máquina térmica ele não pode ser maior do que um essa é uma uma limitação se ele fosse maior do que um violaria a primeira lei da termodinâmica conservação de energia não pode tirar efetuar um trabalho maior do que o calor que ele absorveu de um reservatório quente agora uma máquina pela primeira lei da termodinâmica ele pode absorver uma quantidade de um reservatório quente e transformar todo esse calor em trabalho depois de um ciclo completo pela primeira lei, mas ele não pode fazer isso pela segunda lei então a segunda lei a limitação que a segunda lei realiza é responsável pela a limitação que a segunda lei causa para para o rendimento de uma máquina térmica que ele não pode ser igual a um ele tem que ser menor que um então certo? só para talvez eu tenha falado de uma maneira não muito clara então continuando aqui vamos escrever aqui a primeira lei da termodinâmica vamos reescrever aqui DU igual a DW mais DQ mais DU a gente viu que é CVDT no caso no caso de um gás ideal igual a tudo gás ideal que a gente está considerando igual a menos PDV mais DQ agora eu vou fazer o seguinte eu vou CVDT igual a PV igual a NRT portanto pressão igual a NRT dividido pelo volume então você vai ter NRT DV dividido pelo volume mais DQ está certo? então você tem isso aí isso aqui em geral é uma função que a gente não sabe é uma função do volume a temperatura então não dá para integrar assim mas se a gente dividir toda a equação pela temperatura o que a gente vai obter? vai obter o seguinte CVDT sobre T igual a NRT DV sobre V mais DQ sobre T portanto a gente tem que essa quantidade aqui em geral a capacidade a volume constante só depende da temperatura então você tem em geral uma coisa que é integrável a gente poderia integrar e achar uma função ou seja isso aqui seria um diferencial exato e isso aqui também seria um diferencial exato porque é DV sobre V o NR é constante portanto embora esse DQ possa não ser um diferencial exato na hora que eu divido pela temperatura ele se comporta pelo menos nos gases ideais se comporta como um diferencial exato portanto a gente pode isso aqui quando você integrar essa quantidade você vai obter uma coisa que é depende de um ponto para o outro depende de um estado assim como a energia interna então assim como a energia interna existe a delta U com a energia interna existe uma função de estado função de estado é função de estado é tal que função de estado vamos chamar de S tal que delta S igual a DQ sobre T e aqui como é um processo termodinâmico em que tem que ter equilíbrio e tudo aquelas condições a gente vai idealizar como se essa troca de calor aqui tem que ser uma troca de calor de um processo reversível reversível ou seja essa aqui é a variação de entropia então a gente vai esse aqui no caso esse estado é entropia então você tem uma variação de entropia o nome dessa função de estado eu vou chamar de entropia então assim como tem a temperatura em uma função de estado volume em uma função de estado é uma variável macroscópica a energia interna é uma função de estado dessas variáveis macroscópicas e então a entropia também é uma função de estado é isso aí de tal maneira que D S é igual a D Q reversível dividido por T está certo a variação infinitesimal de entropia é definida como sendo o calor infinitesimal trocado se ele foi absorvido é positivo se ele foi cedido é negativo durante um processo reversível dividido pela temperatura então é assim que a gente define a entropia no caso a gente já tem essa equação aqui que é muito já é muito útil para a gente né essa equação não é isso e a gente pode é a gente pode escrever o seguinte D S é igual a C V D T sobre T mais N R D V sobre V está aí então essa equação é muito útil também muito importante você pode com isso calcular a variação de entropia durante uma um processo isotérmico facilmente porque esse termo todo vai a zero aí você fica só com aquele termo lá ou durante um processo isovolumétrico certo durante o processo isobárico aqui eu vou fazer um pequeno exercício exercício num processo isobárico no processo isobárico mostre no gás ideal né aqui sempre gás ideal mostre que P opa D T sobre T igual a D V sobre V olha só como é que você faz esse exercício assim ó PV igual a NRT aí você diferencia essa equação ó processo isobárico aqui você vai ter P D V porque o V D P zero porque o processo é isobárico igual a NR D T portanto mas ao mesmo tempo P é NRT sobre V portanto substitui novamente aqui ó então você tem NRT sobre V D V igual a NR D T o NR cancela aí esse T passa pro outro lado e você aí mostrou isso aqui pronto acabou então no processo isobárico ó processo isobárico no processo isobárico eu tenho o seguinte ó D S igual a aqui vai ficar D T sobre T usando essa relação aqui D T sobre T C V mais NR C V mais NR coloca em evidência vezes D T sobre T mas C V mais NR é o próprio C P vezes D T sobre T pronto acabou então no processo isobárico a variação de isobárico é facilmente computada por essa relação aí então só vai depender da mudança de temperatura lá que sofreu processo isobárico em geral quando você aquece sei lá um material um gás até um fluido uma água e tal quando você aquece é é é esse processo que vai acontecer o calor específico dos corpos eles vão ser no fundo representam mais os calores específicos a volume a pressão constante porque você tem uma dilatação vai ter uma dilatação você está o processo está acontecendo lá a pressão atmosférica por exemplo então é a pressão constante certo aí tem uns exemplos do livro que ele faz um pouco tem umas coisas forçadas assim uns exemplos forçados do livro em que ele pergunta assim a variação de entropia quando eu esquento um um tanto volume de água de uma temperatura tal até uma temperatura tal mas aí tem que ser é forçado porque você tem que considerar a água como se fosse um gás ideal entendeu porque essa expressão vem do dessa consideração né mas você faz assim dessa maneira agora tem umas sutilezas com relação a entropia porque com relação às fórmulas essas duas fórmulas aqui elas vão te dar mais ou menos você pode com isso calcular a variação de entropia né virtualmente para qualquer processo quando o processo é isobárico ou quando é isotérmico ou isovolumétrico você tem um cálculo fácil as expressões te dão fornecem uma maneira de você calcular de uma maneira bem direta mas tem umas sutilezas aí no cálculo da entropia que são a gente vai passar para os exemplos né vamos ver os exemplos aqui de tipos de vou trocar de papel aqui exemplos não são bem exemplos mas são casos tipos de expansão né primeiro a expansão que a gente vai ver vai ser o primeiro processo que a gente vai ver vai ser expansão isotérmica vale para a compressão isotérmica também só apenas o volume ao invés de aumentar vai diminuir mas durante uma expansão isotérmica tá certo o que acontece com o gás com a entropia como é que eu vou calcular a variação da entropia durante uma expansão isotérmica essa que é a pergunta né vamos ver aqui a gente calculou né nós se a gente considerar é processos reversíveis aí tem a sutileza que tem aqui é a seguinte não aqui não o problema é mais na frente mas durante a expansão isotérmica a gente imagina que é uma expansão reversível é uma expansão reversível é isso quase estática está dentro do equilíbrio com o equilíbrio permanente de tal modo que o calor absorvido durante a expansão isotérmica é um calor trocado é um calor reversível trocado durante o processo reversível porque o processo é reversível e aí a gente vai dividir se a gente dividir esse calor pela temperatura que é constante a gente vai ter a variação de entropia então nesse caso é um caso relativamente simples de calcular a variação de entropia não é isso vamos calcular então o calor a gente sabe que o calor ele vai coincidir a gente calculou agora há pouco eu vou até pegar a folha que a gente usou para calcular o rendimento o calor aqui lembra no caso da máquina de Carnot que a gente considerou dois processos isotérmicos na expansão isotérmica o calor absorvido está aqui ele vai ser isso aqui então eu já vou colocar direto nRT vezes o logaritmo do volume final sobre o volume inicial o calor vai ser nRT vezes o logaritmo volume final sobre o volume inicial está certo? a gente já calculou isso acabou de calcular não vou repetir esse é o calor recebido de uma maneira reversível que a gente está idealizando lá uma expansão isotérmica está certo? no caso quem é a variação infinitesimal de entropia vai ser isso aqui como nesse caso a temperatura é constante no caso nesse processo isotérmico a variação de entropia vai ser vai ser o que? nR ln VF sobre VI e esse resultado poderia também ser obtido diretamente da onde? daquela expressão que a gente obteve aqui da variação da entropia no caso do processo isotérmico esse termo aqui é zero e só sobe esse termo aí chegaria a mesma expressão está certo? por isso que essa expressão também é importante então essa é a variação de entropia durante um processo isotérmico agora note o seguinte se você tiver uma expansão ela não precisa ser reversível se você tiver uma expansão de um volume inicial até um volume final sendo que nesse volume inicial a temperatura nesse volume inicial era igual à temperatura do volume final a variação de entropia nesse processo que eu estou exemplificando aqui que seria um processo diferente dessa expansão isotérmica a variação de entropia vai ser a mesma por quê? porque a variação de entropia depende só dos estados final e final e inicial enquanto os estados finais iniciais foram os mesmos a variação de entropia é a mesma então a técnica para você calcular a variação de entropia isso que eu vou falar é muito importante se você puder parar o vídeo repetir voltar e anotar é importante aconselho para você calcular a variação de entropia entre um processo qualquer que conecta dois estados um inicial e outro final basta você idealizar imaginar um processo reversível que une entre esses dois estados aí você calcula a variação de entropia porque aí você vai calcular o calor trocado no processo reversível porque você vai estar idealizando esse processo reversível pode não ser o processo exato pelo qual passa o processo porque o processo até um vamos supor o processo passa por um processo o sistema passa por um processo reversível mas você como é que você vai calcular a variação de entropia você imagina o processo reversível que une esse estado inicial ou o estado final e calcula a entropia então essa vai ser a variação calcula a variação de entropia essa vai ser a variação de entropia durante esse processo tá certo? ok o segundo exemplo é o seguinte o segundo exemplo então expansão isotérmica tá aí segundo exemplo qual é o segundo exemplo ah isso aqui expansão livre por exemplo expansão livre expansão livre olha só bom na expansão livre na expansão livre assim como na expansão isotérmica delta u igual a zero né a variação de energia interna igual a zero eu tô sempre pensando no gás ideal mas ao mesmo tempo na expansão livre o que é expansão livre? um gás ele expande livremente ele não ele não realiza trabalho porque ele expansão livre o nome livre é isso ele não realiza precisa realizar força nenhum esforço nenhum não ele não tá pressionando lá as paredes de um de um êmbolo empurrando esse êmbolo e o volume tá aumentando ele se expande livremente igual você é é é tá lá o jogo jogo no maracanã aí a multidão tá atrás da grade né aí do lado de dentro do estádio tá vazio aí os guardas abrem os portões aí vocês tem a expansão livre a a população vai lá e se expande ocorre livremente não tem nada impedindo o movimento deles então eles não a igua não realiza o trabalho no caso do gás né o gás ele não realiza o trabalho então o trabalho o trabalho realizado é zero portanto o calor trocado também é zero pela primeira lei que é feito de uma maneira tão rápida que não tem tempo de ter troca de calor é um processo adiabático é uma expansão adiabática livre só que essa expansão livre é uma expansão não é quase estática por não ser quase estática não é quase estática ou seja ou seja não é um processo o que que eu ia falar reversível é um processo irreversível você expande um gás você tem lá um compartimento de um gás aí você tem um outro compartimento vizinho que está vácuo na hora que você a separação entre esses dois compartimentos for removida o gás vai se expandir vai preencher o espaço que estava lá com o vácuo rapidamente o contrário não vai ocorrer espontaneamente isso aqui isso acontece espontaneamente mas a mudança reversível não acontece para o gás voltar o seu volume original precisa um agente externo realizar trabalho portanto isso não caracteriza a reversibilidade ok? então esse processo é um nessa expansão livre você tem isso aqui tudo acontecendo ao mesmo tempo mas no entanto vai ter variação de entopia porque você tinha um estado inicial e passou para um estado final diferente em que o volume aumentou certo? é é isso a pressão diminuiu também um pouquinho a técnica para calcular essa técnica eu mencionei rapidamente explicando o exemplo da expansão isotérmica eu vou imaginar um processo reversível que conecta um estado em que eu tinha um volume inicial e eu passei a ter um volume maior final depois da expansão durante um processo isotérmico no início desse processo eu tinha a mesma temperatura no final volume aumentou temperatura mesma então a curva que une esses dois pontos que pode ser considerado um processo reversível seria uma curva isotérmica e aí eu recaio no caso anterior como é que calculo a variação de entropia é a mesma expressão que a anterior N N logaritmo VF sobre VI acabou mesma variação de entropia certo tem uma observação interessante no caso da expansão isotérmica né o reservatório de quente sei lá o reservatório lá que estava a temperatura T né ele cedeu calor por quê porque houve o sistema ele absorveu calor o sistema absorveu calor no caso da expansão livre embora o sistema não tenha absorvido calor ele sofreu sofreu variação de entropia por quê porque a variação de entropia não é o calor qualquer trocado dividido pela temperatura temperatura é o calor durante um processo reversível esse foi um processo irreversível portanto eu não posso dizer que a variação de entropia é zero só porque o sistema não recebeu o calor é isso eu tenho que conectar o estado inicial ao final por um processo reversível e aí calcular o calor recebido durante esse processo reversível que é um processo que não aconteceu que esse calor não foi de fato absorvido mas eu tenho que calcular o calor que seria absorvido se o processo fosse reversível unindo o estado inicial até o estado final aí eu vou ter a variação de entropia nesse processo certo e ela coincide aqui então com a variação de entropia no caso de uma expansão isotérmica ok então é o o o que eu queria falar é o seguinte durante a expansão isotérmica ele absorve calor então você tem no caso aqui uma uma variação de entropia no sistema do sistema né é nr vou repetir aqui a expressão vf sobre vi mas a variação de entropia de entropia da vizinhança vizinhança sofrida pela vizinhança qual vai ser vai ser exatamente o calor esse calor porque o sistema é um reservatório né reservatório térmico ele perdeu exatamente essa quantidade de calor pro sistema o reservatório térmico perdeu essa quantidade de calor pro sistema o sistema absorveu essa quantidade de calor esse calor veio da onde veio do reservatório térmico o reservatório térmico o reservatório térmico perdeu essa quantidade de calor portanto é ele sofreu uma variação de entropia, porque ele perdeu calor, então ele sofreu uma variação negativa, exatamente igual à variação de entropia sofrida pelo sistema. Exatamente igual, com o sinal de menos. Por quê? Porque ele perdeu exatamente essa mesma quantidade de calor, dividido pela mesma temperatura, vai dar a mesma variação de entropia. Está certo? Portanto, a variação de entropia do universo nesse processo é a variação de entropia do sistema mais a variação de entropia das vizinhanças desse sistema. Vizinhanças desse sistema. E vai ser zero. Então o que acontece? A gente idealizou aqui, no caso dessa expansão esotérmica, um processo reversível. Então a gente nota que durante um processo reversível a variação de entropia do universo é zero. Está certo? Isso é uma coisa para a gente ficar guardar aqui na memória. Não vou dizer para guardar no coração, porque fica exagerado, mas guarda na memória. A variação Então, durante o processo reversível, a variação de entropia do universo é igual a zero. Está certo? Um processo reversível. Voltando aqui por causa da expansão livre, é um processo irreversível. Ele não é reversível. A expansão livre é um processo irreversível. Daí o que acontece? O que aconteceu aqui? Na expansão livre, é adiabática. Ele trocou calor com o meio externo? Não. Portanto, a variação de entropia nas vizinhanças é zero. Porque as vizinhanças não interagiram, não foram influenciadas de nenhum modo pelo sistema. Ele se expandiu livremente, não trocou calor com as vizinhanças, então acabou. Então, a variação de entropia do universo, quem é? é a própria variação de entropia do sistema, que é essa expressão daqui, que a gente calculou, que é maior do que zero. Expansão livre. O volume final é maior que o volume inicial, então você vai dar uma variação de entropia positiva. Portanto, a gente está vendo aqui que quando você tem um processo irreversível, a gente tem o seguinte, a variação de entropia do universo é maior do que zero. Está certo? Então, a função da entropia é uma função de estado muito interessante porque ela é uma medida, quer dizer, a sua variação é uma medida do grau de irreversibilidade do processo. está certo? É isso aí. Se aconteceu um processo irreversível, pode ter certeza que a variação de entropia do universo aumentou, que é positiva, que a entropia aumentou. Está certo? Terceiro exemplo, vamos para o terceiro exemplo. Se tiver alguma pergunta sobre essa expansão livre, expansão isotérmica, pode me interromper. mas vamos, tá? Senão, vou passar para o terceiro exemplo. O livro fala da queda livre, a colisão inelástica, mas isso é também muito útil, mas eu vou deixar para de lado, deixar para vocês estudarem lá. Vamos ver o processo, a pressão constante. processos à pressão constante. Olha só, também, esse A não vai ser caseado, porque é um processo à pressão constante, assim como você poderia falar, processo à temperatura constante, ou então, processo à volume constante. se você falasse processo ao volume constante, aí seria um indício de que eu precisaria crasear, né? Mas aí eu falo, eu não falo. Agora, se eu falasse processo à pressão constante de duas atmosferas, aí eu teria crase. Teria crase. Por quê? Porque seria o caso de eu falar processo à volume constante, eu falo processo à volume constante. Ok. Mas se eu falasse processo ao volume constante de dois litros, eu estou especificando o volume, então eu falo, eu escrevo ao volume constante. Entendeu? Por isso que processo à pressão constante de duas atmosferas leva crase, mas processo à pressão constante não leva crase. Essa é só uma dica aí que pode ser útil, né? Aí você faz, escreve aí na prova, aí dá, despede o porco disso, você já pensou? Não pode. mais Então, vamos lá. Quando eu tenho processo à pressão constante, a gente já viu que ds é igual a cp dt sobre t. Não é isso? Lembra disso? Aquela equação lá, posso até pegar a folha de novo. Está aqui, quando o processo é a pressão constante, processo isobárico, você tem isso aqui. Não é isso? Isso aqui tudo é reversível. É um processo reversível, então, por isso que essas expressões são são bem convenientes. Portanto, a variação de entropia nesse caso vai ser cp, se o cp for aproximadamente... Ah, claro, estou considerando aqui sempre cp e cv aproximadamente constantes, né? Independente da temperatura. Esqueci de avisar isso aí, mas isso era uma coisa importante. cp logaritmo, aí você calcula aqui a integral, vai dar logaritmo de t final sobre t inicial. É um processo de aquecimento, a pressão constante. Você está aquecendo lá, até o volume até aumentou um pouquinho, mas é um processo de aquecimento, né? Em que a entropia, ela vai ser dada unicamente pela... por essa razão entre as temperaturas. Aí é aquele mesmo papo, né? Se eu tiver um processo que não é necessariamente reversível, um processo irreversível, em que um gás ideal, por exemplo, um gás ideal, ele absorve calor e a sua temperatura aumenta, mas a pressão inicial igual a pressão final, então não interessa. A variação de entropia coincide com essa. Coincide com a variação de entropia calculada durante o processo em que a pressão se mantém durante todo o processo constante. Ainda que durante o processo real, a pressão não se mantenha constante, a variação de entropia nesses dois casos coincide, porque os estados finais e iniciais são os mesmos. Certo? Então você pode calcular usando essa fórmula. Ok? E como é que a gente calcula a... tem alguns livros que falam disso, né? Eu ia falar do certificar, mas vamos falar antes sobre um quarto exemplo aqui que seria transferência de calor. Esse exemplo aqui, o 3, esse exemplo 3, a temperatura está gradualmente se alterando. certo? Então se você tiver esse CP, no caso da substância, você vai... pode calcular assim. Agora, nesse quarto exemplo, você tem um pouquinho mais simples, a transferência de calor entre dois reservatórios. Então você tem um reservatório quente que transferiu calor para um reservatório frio. Você tinha uma temperatura fixa aqui, ó. Reservatório é isso, né? O reservatório ele perde e absorve calor, mas a sua temperatura continua aproximadamente a mesma. Por isso que eu tenho o nome de reservatório. Tá certo? Temperatura TQ do reservatório quente, temperatura do reservatório frio, e você tem uma troca de calor direta. O calor passa naturalmente. essa tanto essa esse processo bom, quer dizer, esse processo é um processo irreversível. Mas aí como é que a gente imagina aqui o cálculo da entropia, né? Isso até é uma observação até importante, relevante para o exemplo 3, que é o seguinte. quando você tem aqui tanto 3 quanto 4, você está tendo troca de calor, né? O 4 vai ser trivial, vou até fazer o 4 logo, ó. Como é que vai ser a variação de entropia quando uma certa quantidade de calor sai do reservatório quente e vai para o frio? A variação de entropia, qual é a variação de entropia sofrida pelo reservatório quente? Ele está em equilíbrio térmico, mas cedeu calor. Aí você imagina, mas cedeu calor por um processo irreversível, porque esse processo é irreversível, a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Esse é um processo por excelência, ele é irreversível, não é verdade? Mas você imagina que você pode ter o mesmo efeito conectando o estado final e o inicial a uma série de estados tais que eles são ligados por processos reversíveis. Como? Eu coloco aqui, ó, aqui eu imagino o reservatório quente, aí eu coloco aqui um pequeno corpo em contato com o reservatório quente com uma temperatura um pouquinho mais abaixa, mas muito parecida, de tal maneira que o processo é aproximadamente irreversível, ele cede um pouquinho de calor, um infinitésimo de calor para um corpo um pouquinho mais frio. Aí perdeu o calor, aí eu coloco lá, esquentou, o corpo frio atingiu o equilíbrio, então você teve aproximadamente uma troca de calor durante o processo reversível. Aí eu coloco lá um outro, uma outra, um corpo também, repito o mesmo procedimento e você vai sucessivamente até que o corpo no final das contas ele perdeu uma quantidade de calor finita, né, durante, então você tem um processo reversível. Quer dizer, nesse processo idealizado, conectado por vários processos reversíveis, formado por vários processos, subprocessos infinitesimais reversíveis, você tem, no final das contas, esse reservatório ele perdeu, vai perder uma quantidade de Q reversível que coincide com esse Q, né, numericamente, dividido por TQ. Então você vai ter uma variação de menos isso aqui, porque foi um calor perdido. Aí você vai somar a variação Q, reversível, sofrida pelo reservatório frio. Tá certo? Então essa vai ser a variação de entropia. Acabou. essa vai ser a variação de entropia. A temperatura do reservatório quente é maior do que a temperatura do reservatório frio. Portanto, o numerador é igual. Como o denominador aqui é menor do que esse outro denominador, né, então isso significa que esse número é maior do que esse. então você vai ter que o DS é sempre positivo. Tá certo? Então quando você tem esse processo de transferência de calor entre dois reservatórios do quente para o frio, então você vai ter sempre uma variação de entropia positiva. Isso caracteriza bem o fato de que esse processo é um processo irreversível. Tá certo? Eu conectei o primeiro estado desse processo irreversível a um estado intermediário conectado ao estado original por um processo reversível e segui vários estados intermediários, infinitos estados intermediários por todos esses processos reversíveis chegando ao final do processo em que o reservatório cedeu uma quantidade total de calor que a consequência final a variação de entropia coincide com essa variação de entropia durante esse processo único que é irreversível. Tá certo? No caso do processo aqui a pressão constante esse aqui eu faço o mesmo tipo de consideração tá certo? Eu vou imaginar um processo quase estáticos sempre em equilíbrio em que o calor trocado é um calor reversível e esse calor quando ele vai se somando ele vai coincidir no final das contas com o calor trocado total durante o processo que não precisa ser irreversível não precisa ser irreversível tá certo? Então a maneira de calcular é essa tá certo? mas no final das contas não precisa esquentar muito a cabeça processa pressão constante variação de entropia essa fórmula aqui transferência de calor entre dois reservatórios essa é a fórmula sempre positivo tá certo? Aqui no caso do processo de pressão constante se a temperatura aumentar eu vou ter necessariamente um aumento de entropia variação de entropia positiva um alerta aqui gente com relação a esse tipo de coisa calor absorvido calor cedido trabalho realizado pelo fluido variação de entropia variação de temperatura erro de sinal aqui significa erro de física tem que ser muito importante um alerta vocês não podem errar sinal aqui porque não é erro de conta porque você uma coisa é você errar uma conta errou o sinal mas se você dar a resposta para o sinal errado você vai estar mudando bastante a física entendeu? então essa é uma coisa muito importante não errar sinal já passa das oito eu vou queria falar sobre a processo transform é variação de entropia no ciclo de Carnot a variação de entropia no ciclo de Carnot vamos voltar aqui para o ciclo de Carnot voltando aqui para o ciclo de Carnot deixa eu escrever aqui a variação de entropia seria aqui quatro cinco cinco ciclo de Carnot a variação de entropia no ciclo de Carnot se você olhar aqui em cada etapa do ciclo de Carnot como é que eu calculo isso aqui? como seria em cada etapa a variação de entropia do ciclo de Carnot os Estados Unidos caramba os Estados Unidos da América não é isso os Estados que são unidos por pela curva por pelas transformações adiabáticas dois até o um um até o dois e do três até o quatro esses processos que unem esses dois Estados eles são adiabáticos portanto e são reversíveis portanto e não trocam calor então o calor trocado durante esses processos que são reversíveis ele é zero portanto a entropia a variação de entropia eu vou até escrever aqui eu vou reproduzir o desenho mais ou menos aqui mais ou menos reproduzindo o desenho dois um dois três quatro a variação de entropia a variação de entropia de um até dois é zero e a variação de entropia de três vou colocar setinha para não me perder de três até quatro é zero também por quê? pelo motivo que eu acabei de explicar é um processo adiabático reversível porque o ciclo de canô todo ele é reversível adiabático reversível e não tem troca de calor o calor trocado é zero portanto isso aqui a gente usou isso aqui calor trocado reversível dividido pela temperatura se o calor durante todos esses espaços esses pontos aqui é zero então isso aqui o calor reversível é zero se for zero então vai ser zero tá certo? adiabático reversível ó probleminha probleminha de pegadinha hein adiabático reversível a expansão livre é um processo adiabático opa então a variação de entropia é zero? não, não é a entropia aumenta como a gente já calculou por quê? porque é um processo adiabático porém ele é irreversível tá certo? então isso é importante a entropia a variação de entropia ela só vai ser zero no processo adiabático quando esse processo adiabático for reversível então pode anotar isso que eu acabei de falar ó volta lá o vídeo e anota isso isso é importante ok? vamos lá e nos outros processos 1 e 3 1 e 4 aí sim a gente vai calcular no processo eu vou até pegar aqui ó daqui mesmo ó a quantidade de calor absorvida pelo sistema no processo 2 até 3 no início dessa aula aqui ó que tá no outro vídeo né? por acaso nós calculamos isso aqui nós achamos isso aqui ó NRTQ LNV3 sobre V2 tá certo? expansão isotérmica o calor absorvido é essa expressão portanto a variação de entropia durante o processo 2 até 3 quanto que é? vai ser o quê? 2,3 dividido pela temperatura que é constante durante todo esse processo por isso que passa pra fora integral você integra tudo vai dar isso aqui que é NR logaritmo V3 sobre V1 sobre V2 pelo mesmo raciocínio a variação de entropia durante o processo de 4 até 1 opa a variação de entropia no processo de 4 até 1 quanto que vai ser? nós calculamos aqui ó o calor absorvido isso aqui então vamos lá ó NR tá aqui expressão daqui né NR TF LNV 1 sobre V4 tá certo? essa é a variação de entropia de 4 até 1 porque esse é o calor que foi cedido vai dar negativo divide por TF você vai ter que dividir por TF que é um calor negativo é esse aqui vai dar V1 sobre V4 vai dar o número negativo o logaritmo né o logaritmo disso aí é o número negativo então é uma variação negativa então nesse processo a entropia cai um pouquinho portanto mas olha só o que a gente lembra das nossas considerações lá no início do outro vídeo na mesma aula a razão V3 sobre V2 é igual a V4 sobre V1 tá certo? NR logaritmo V4 sobre V1 tanto faz eu coloquei o sinal de menos e inverti a ordem aqui né coloquei o sinal de menos e inverti a ordem não mudou nada então olha a razão entre V3 olha pra cá entre V3 e V2 V3 sobre V2 é igual a V4 sobre V1 portanto essa razão é igual a essa ou seja isso aqui é menos DS ou seja variação de entropia durante o ciclo completo do sistema não é isso? será vai ser o que? NR LN V3 sobre V2 menos LN V4 sobre V1 que é igual a 0 é igual a 0 então essa é a variação total agora esse resultado a gente não poderia obter outro resultado senão esse por quê? porque o sistema olha só o que aconteceu o sistema saiu do estado 1 e voltou para o mesmo estado então no diagrama PV na verdade qualquer sistema que tiver não precisa nem ser o ciclo de Carnot se ele voltar para o mesmo estado ele vai a entropia dele vai ser 0 tá certo? o livro até comenta se eu tiver uma isso aqui seria uma máquina térmica perfeita com rendimento máximo não é isso? rendimento máximo que vai dar entropia 0 reversível reversível se eu tiver uma outra máquina né irreversível porque tem uma certa irreversibilidade uma certa imperfeição o que vai acontecer? a a eficiência dele vai ser um pouco menor porque se existe uma outra máquina térmica que não é a máquina de Carnot ou seja ela não é a máquina uma máquina reversível que opera entre esses dois mesmos reservatórios então o rendimento dela é um pouco menor isso significa que ela vai liberar um pouco mais de calor e realizar um pouco menos trabalho de trabalho na hora que ela libera um pouco mais de calor o que acontece? embora se você puder representar ela no diagrama que seria meio esquisito porque o diagrama só vai ela só cabe representação de processos ideais reversíveis o reservatório frio no caso ele vai ele recebeu um pouquinho mais de calor em comparação com o reservatório frio quando está sendo operado estiver sendo operado pela máquina reversível portanto na hora que ele recebeu um pouco mais de calor ele aumentou um pouco mais a sua entropia portanto você vai ter nas vizinhanças do sistema você vai ter um aumento um pouco de entropia você pode até calcular só para confirmar esse resultado a gente até poderia calcular a variação de entropia nesse exemplo aqui a variação de entropia total do sistema é zero e qual seria a variação de entropia das vizinhanças qual seria a variação de entropia das vizinhanças dessa máquina reversível não é isso? bem nós vimos que se a máquina é reversível a variação de entropia dela é zero está certo? a variação de entropia é zero qual seria a variação de vizinhanças? aqui você tem um reservatório reservatório lembra como é que é mesmo essa máquina? ela vai liberar uma quantidade de calor Q F e aqui ela absorve uma quantidade de calor Q Q não é isso? a variação das vizinhanças vai ser a variação de entropia sofrida pelo reservatório quente que é menos Q sobre T Q não é isso? engraçado menos 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 mais o calor recebido pelo reservatório frio dividido pela temperatura do reservatório frio essa vai ser essa é uma espécie de aplicação de um exercício daquele exemplo que a gente deu de transferência de calor entre dois reservatórios não é isso? vamos ver aqui por que isso aqui é zero isso aqui é ah sim então então mas essas expressões a gente conhece são N R T Q você vai substituir no caso do ciclo de Carnot vai fazer igual a zero perfeitamente igual a zero se você estivesse lidando com uma máquina que não é reversível irreversível no caso que é uma máquina real o que aconteceria? essa quantidade de calor aqui que é F ela seria um pouquinho maior do que a calculada aqui e aí faria com que a variação de etropia nas vizinhanças fosse positiva corroborando mais uma vez com aquela nossa observação que a gente fez de que quando eu tenho uma um processo reversível a variação de entropia do universo é zero mas quando eu tenho um processo irreversível nunca é negativa a variação de entropia a variação de entropia do universo do universo é maior do que zero está certo? no processo reversível a variação de entropia do universo é zero então mais uma vez a variação de entropia ela é uma medida quantitativa do grau de reversibilidade quando a variação de entropia é zero só ocorreram processos reversíveis na vida real isso é impossível só acontece o céu só consegue aproximadamente isso está certo? exemplo o crescimento de um de um ser vivo o grau de vocês já ouviram falar que a entropia mede também uma medida do grau de desordem no sistema o grau de desordem tende a aumentar não é isso? porque você tem energia degradada quando você tem energia em forma de calor você tem distribuição randômica de velocidades moleculares isso é uma tradução quantitativa de uma desordem digamos assim então você teria que uma no caso de um ser vivo crescendo você tem um aumento de ordem mas as custas de um aumento de desordem que ele consegue isso ele tem que se nutrir captar a energia do sol e tal então para que o organismo vivo cresça aumentando seu grau de ordem é necessário que o grau de desordem nas suas vizinhanças aumente de uma maneira que até compensa e supera de tal maneira que a entropia no conjunto do universo sempre vai aumentar porque você tem aí no processo da vida processos acontecendo fora do equilíbrio então são irreversíveis portanto a variação de entropia sempre é positiva do universo ainda que em uma certa região delimitada por um espaço a entropia possa diminuir mas aí quer dizer que fora nas vizinhanças a entropia vai aumentar bastante de tal maneira que vai superar a diminuição da entropia eu já passei um pouco do tempo eu acho que a gente pode terminar por aqui eu queria falar então era isso que isso isso era a última coisa que eu queria falar na verdade não é isso acho que é isso aí a gente vai terminar então a aula de hoje mas na próxima aula a gente fala sobre a próxima aula é terça-feira então a gente vai falar sobre fazer as considerações finais do capítulo talvez um exercício ou outro para ilustrar então tem esse problema da entropia essas fórmulas que eu usei e essa sutileza você calcula a entropia imaginando um caminho reversível entre os dois o estado final e o estado inicial processo reversível ainda que o processo real seja irreversível a variação de entropia vai ser a mesma essa é a única sutileza que que não é que não é muito trivial que é importante o cálculo de entropia ok então até a aula que vem então